o rapaz já tava tempo sem gravar já não era na lei não era mas tamo aqui de novo tu ainda sabe como grava? rapaz eu tô lembrando agora porque eu tô gravando mas não sei nem como é que ativa esse negócio velho eu vou ver como é que ativa a seta e a seta do meu mas tamo lá rapaz, Machioli e Thierry aparecendo de novo aqui os caras sumiram ai tá ligado? eu to com o Turbino a galera equipe ta ai velho eu to com o RG5 aqui eu queria que fosse um Voyage mas não achei então teve que ser o RG5 mesmo ele tá com o Turbino eu acho Thierry ta com o Brabo aqui 1.6R reira de estrada não ia ficar pra trás já mas se o motor no fundir não ia ficar pra trás ai vamos... pera um pera que os caras ta ruim aqui pera ai velho ai vem... Machioli com esse Polo aqui G40 sabe aqui de gramé? com um kit de jogo do BBS aqui é G40 mesmo iiii irmão pé do solar e as coxas pé do solar e as coxas pé do solar e as coxas ele é o mais elegante aqui é o mais elegante é o mais elegante é o mais elegante tá ligado? eu te ferrei aqui ele veio com a caixa de força praticamente e... e vamos lá como é que vai ser o esquema? e... Aquele ali já foi de besta Olha, olha como ele corta por dentro Olha, olha pra gente, a gente só ultrapassaria ali Vou ficar aqui só acompanhando A briga dos vovô, né? É, a briga dos vovô E é que eu ainda não tô nem acelerando todo o carro pra não ferir o motor Subida não sofre Aí o martelo ele recupera Eu fiz aberto pra não fechar ele Olha, rapaz, tá uma briga boa, velho Uma hora um apanha, uma hora um tu bate É rápido não, mas tá um passa, outro passa, um passa, outro passa Ui, é besta Cadê? Essa ali é a travazinha Deixa eu passar esse cara aqui pra... Pra render o vídeo, né? Pra render o vídeo Pai, que miserável, velho Pai, que miserável, velho Opa Pai, eu fui tentar fazer bonito Passar assim? Não, pô, eu fui tentar, sabe? Sabe igual no filme do... 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 do Grand Turismo, tá ligado? Aham Só que, né? Bom amanhã, né, velho Depois dessa corrida eu vou ter que trocar a pastilha de freio Normal Quer ver eu te passar? Agora passa mesmo O de vocês é o quê? É um ponto zero, o de Vitor e... e o de Machado Pai, acho que o meu... eu não diz nada não, mas beleza Eu não conto só isso Deve ser um ponto nada Deve ser tocar no freio aqui Oxi, Vitor Qual foi aí, Vitor? Tá fundindo biela, hein? Não, tô fazendo arte Tira aí, fundidor de biela É Tira aí, Vitor É o leis do sertão, isso Eu vou passar mais É normal eu demorar pra passar mais Ele tá achando que tá dirigindo o que, Antônio? Relaxa que eu tiro o pé Eu tô dando tudo de mim aqui É nada A parte aí é o que? Takumi? O motor já deu uma visada aqui Tem uma coisa aqui de marcha Espera aí, gente, deixa eu avisar por aí Não aconteceu nada, não? Não aconteceu nada aqui, não? Eita, poxa Eu cortei você, Fê Não... Me derrubaram aqui Eu te errei que me bateu Espera aí que eu vou caçar ele Vou caçar ele Corre da limpa, vai ser inzerável Tô de ônibus Será mesmo que a marcha já passava por dentro, cara? Meu motor velho aqui, fodido Você me acusava Aqui Ele foi no ponto devaleco, não me deu não Calma! Há ele certo não é esse? Dentro da ponte-a-taco? É, nem Deus não Então, não? Não deu não? Assim, ó Que idiota, isso Se não tá pressando um ponto nada Não tô dando a luz aqui Achei de jogo de luz pra mim Vê, por que demora tanto pra passar marcha, véi? Passando mais uma marcha Eita, eita, eita Passando mais uma marcha Ele disse que a corrida é limpa fazer isso Ele disse, né? É Ele disse Olha, fazendo jogo de luz Meu motor surge até o final Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha Olha o outro Vou parar lá na cara da boca Morri Morri aqui, véi Ajuda aqui, véi Ah, é só o Guincho Mas é... Yellow... Yellow flag Eita 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 Pra mim Pra mim é essa coisa Eita 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 Não apontou nada Isso que ele fala pra mim Pelo menos é econômico Pelo menos é econômico Eita Pelo menos é econômico Eita 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 anda né tia? vem oi é isso ai anda oi tia rio oi tia rio tia rio empurrando ai vai o rapaz do coxinha anda viu oi 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 eu tava vendo o fiesta pra me empurrar aqui oi vai? oi tá vendo o fiesta pra me empurrar oi tu bateu certo tia rio tu bateu certo tia rio e eu morrido então no carro né não sei como aconteceu aqui não mas beleza oi 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 doi oi oi vai rolar o show de de daqui a pouco a gente pega uns carros mais fortes peguei outro aqui na minha faixa precisa Pelo menos o NDAI que vai ter esse carro Ixi ele também está abandonando o motor O freio também é onde? Onde? Ele dá a visita O freio também não tem Eu freio lá onde vi tentado Olha o caminho Bora Já foi Como vocês dão duas me alcançam? Eu não estou fazendo drift check de primeiro O carro não Não sai do lugar não Me enxerga A impressão é que o Matheus deu um corte ali Foi o que? Tu cortou como é que o Matheus? Eu acho que o Matheus Eu acho que o Matheus passou a vocês E essas percânticas E aí Vai sair todo mundo do jogo Todo mundo do jogo não vai tapixar Vai todo mundo Vai sair todo mundo do jogo Vai sair todo mundo do jogo Vai sair todo mundo do jogo Ele gosta de se amarçar né Não pô Eu tentei entrar Também Pensa o cara daí Ele está grave Deixa Não eu tentei fazer... Rapaz Já estava tempo sem gravar Já não era na lei Não era Mas estamos aqui de novo Tu ainda sabe como grava? Tu ainda sabe como grava? Rapaz Eu estou lembrando agora Porque eu estou gravando Não estou ligado? Mas Não sei nem como é que ativa esse negócio Depois eu vou ver como é que ativa a série Mas estamos lá Rapaz Matheus Aparecendo de novo aqui Os cara Sumiram aí, tá ligado? Eu também Uau! A galera Equipe Diver Eu estou com o G5 aqui Eu queria que fosse um Voyage Mas não achei Então Teve que ser o G5 mesmo Ele está com um Turbino, eu acho É... Tio, a gente está com um Brabo aqui 1.6R Reira de estrada Reira de estrada Não vai ficar para trás Se o motor no fundinho Não vai ficar para trás Aí vamos... Pera, pera Espera, pera Que o seu motor está ruim Espera aí Aí vem... Matheus com esse Polo aqui G40 Será que o Guilherme? Com o kit do BBS aqui É o G40 mesmo E irmão... o pé do solar e as coxas ele é o mais elegante aqui é o mais elegante ele veio com a caixa de força praticamente e vamos lá como é que vai ser o esquema? como é que vai ser o esquema? ah deixa eu assistir no porta pera ai os mais fracos mais fracos? é mas pode ir vai pode ir no próximo nem chica a meter mais que to vai mas não é lá não é aquele ali já foi de bisco já olha 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 como ele corta por dentro olha 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 vou ficar aqui só acompanhando a briga desborrou né? é a briga desborrou e olha que eu ainda não to nem acelerando todo o carro pra não ferir o motor subido não sofre subida não sofre subida não sofre ai o martelo ele recupera fiz aberto pra não fechar ele oi rapaz ta briga boa uma hora um apanha uma hora um tu bate oi rapido ta ta um passo outro passo outro passo ui a peça eu faria travaz isso deixa eu passar esse cara aqui pra render o video pra render o video ui que miserável ui ui oi 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 foi tentar fazer bonito eu fui tentar fazer o video do grande turismo só que né bom manhã né depois dessa corrida eu vou ter que trocar com a chile de freio normal deixa eu te passar agora passa mesmo agora passa mesmo o de vocês é o que? 1.0 o de Vitor e o de Machado o meu não diz nada não 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 estou fazendo arte como antes Tinei fundidor de biela uuu tá boona boa né para o mês dos sertões vou pasar é normal demorar pra passar mais Ele tá achando que tá dirigindo o que, Antioca? Relaxa que eu tiro o pé Eu tô dando tudo de mim aqui É nada A parte aí é o que? Takumi? O motor já deu uma visada aqui Tem uma coisa aqui de marcha Espera aí, gente, deixa eu avisar pra você Não aconteceu nada, não? Não aconteceu nada aqui, não? Eita, poxa Eu cortei você, Fer Não... Me derrubaram aqui O Thierry que me bateu Espera aí, espera aí Espera aí que eu vou caçar ele Vou caçar ele Corre da limpa o bike inzerável Tô de ônibus Será mesmo que ele vai passar por dentro, cara? Meu motor velho aqui fodido Você me acusava Gente, eu tô usando o ponto-ataco Não deu não Calma, ele está certo, não é esse? Tem tudo dentro do ponto-ataco? É, não deu não Não deu não? Não deu não? Não deu não? Assim, ó Que diabo, é isso? Se ele não tá pressionando um ponto nada... Eu tô dando a luz aqui Vai cheirinho do jogo de luz pra mim Vê, por que demora tanto pra passar a marcha, véi? Passando mais uma marcha, eita, eita, eita Passando mais uma marcha, ele disse que a corrida é limpa pra fazer isso É bem difícil, né? É Olha, fazendo o jogo de hoje Meu motor surge até o final Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha Olha o outro Vou parar lá na cara da puta Morri Morri aqui, véi Ajuda aqui Ajuda aqui